Olá, boa tarde, já estamos no ar com o governo agora. Agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro deu posse aos novos ministros da Casa Civil e da Cidadania no Palácio do Planalto. O general Braga Neto assumiu o comando da Casa Civil. Onyx Lorenzoni, que era o titular da pasta, passa a ocupar o cargo de ministro da Cidadania. Após assinar os termos de posse, o presidente Bolsonaro diz que é grande a responsabilidade do trabalho desenvolvido pelos ministros de Estado para colocar o Brasil no lugar de destaque que o país merece. O Brasil tem tudo para ser um grande país. Basta apenas o entendimento entre nós. Basta apenas que conversemos cada vez mais. E na prática, venhamos a apresentar propostas que possam realmente nos colocar no lugar de destaque que nós merecemos no mundo. O Ministério da Saúde acaba de atualizar os números do Boletim Epidemiológico sobre o Covid-19 no Brasil. São cinco casos suspeitos, quatro no Estado de São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Até agora, 45 casos foram descartados. Tolerância zero contra crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. É a sexta fase da Operação Luz na Infância, deflagrada nesta terça-feira. Até o momento, 38 pessoas foram presas em flagrante. No início da manhã, os policiais envolvidos na sexta etapa da Operação Luz na Infância já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo? Objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da Operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas. Armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente é punido, é crime e é punido severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a operação caminha, para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando, enfim, utilizando e explorando as crianças e adolescentes com esse material pornográfico. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis em 12 estados, além da colaboração de mais quatro países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo. Esse trabalho tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção com o que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo estão compartilhando. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto